E aí pessoal, beleza? Vídeo novo aqui, local do RivaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada. Bora, 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 bora lá reagir. Se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho. Tô pra entender, eu sei que tem mais lima aqui pra te bater. Oi, Tiaguinho, esse que é o bong-bang, seu moletom é maneiro, eu vou suja com seu sangue. Mas calma, que agora eu vou te bater. Último grito na mesa, hoje cê vai se foder. Se eu gritar quando eu te vejo, mano, sem problema, vou fazendo o que eu amo. Tô bem comigo, blanca que te bate, sempre abraza e te proviso. Noite perto do escuro, amanhã se sento ela. Se pode, olha minha costa, o filho dela. Boa, 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 boa. Você morre fazendo o que amo, domina a esquina. Cê morre puxando o vibe e eu morro fazendo rima. Ok? Já que você é ruim, eu sou cober do Dudu. Você é um trouxa do Leãozinho. Não, 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 eu tô um vergonhãozinho. Porque eu tô fazendo rima desse início ao fim. Ele fez história da minha propitação. A melhor da antiga com o melhor dessa nova geração. Boa. Black Panther é maçã, hein, rapaziada. Da hora, da hora. Um, dois, três, dois, um. Eu sou o melhor, eu sou o melhor do compromisso. Quem é o melhor não precisar gritar, deixe que eles façam isso. Sinceramente, pode se fuder. Você veio porque o Leãozinho no 15 é melhor que você. Você vai se fuder sem desmerecer. Deixa que eles fazem isso, mas ninguém faz isso por você. Esse é o Leãozinho, tá ligado? Isso adianta, eu tenho 10 ao 10, o Leãozinho, o 15. E você, cuzão, tem quantas? Veio com a peita do Timão, Zuluzão. Calma que nessa você é vacilão. Mas olha o tamanho desse meu oponente. É o Zuluzão, é o próprio Itaquerão. Legal, irmão. Então pra mim sempre é sem vacilação. Sou próprio Itaquerão. Quem sabe que é no conforme, então eu sou gigante. Própria alegria de pó. Ah, nada, velho. Calma, sua rima afunda. Eu já vou rimando, minha rima é vagabunda. Ah, minha rima é vagabunda. Vai apanhar de Itaquera barra funda. Não, eu já posso, meu é rima. Sabe que eu tô rimando, rachicha, vixi, vixi. Então, sou tipo a igreja nesse bique. Então você, capoe, é do Gênesis pra Apocalipse. Não, 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 não. Rima de quê? 3, 2, 1, rima. Apocalipse, não, porque eu sou o começo. Eu vou rimando, sabe, agora eu não desmereço. Cala a boca na minha vez, puta que pariu. Zuluzão fica quieto, Apocalipse. Zuluzão fica quieto, cê não viu. Mas quando eu tô rimando, cê sabe, eu vou andar norte até Azul. Então cê sabe que isso é Brasil. Te mato no decode, chill. Isso não é drill. Não, não, eu sei que não é drill. Calma, cê vai andar norte até Azul. Mas você esqueceu que o Breno tá tranquilão. É batalha da leste, eu te ganhei no sabadão. Eu sou generaliado. Eu lembro da inforça, era sábado animado. Até porque cê sabe que eu fecho sincética. Te cortei. Não, não, não. Uau. Uau. 3, 2, 1, rima. Rã, 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 rã. Rã, 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 rã. Sabe que eu já vou rimando agora aqui, cê tô no meu plano. Até porque cê não tem a métrica. Rã, 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 rã. 2, 2, 3, 2, 1, rã. A gente tá se da rima elétrica. Sabe eu não me espanco. Até porque os caras já gritaram. Isso não é banco. Só que cê apanha e cê fica em branco. Ele grita. Branco. É uma ação, mano. Jumbo, é uma ação. Eu não pedi bis. Calma que você é um cavalo. Eu não pedi bis. Eu pedi bis. Seca. Por isso que nesse M existe um pedaço. Vai entender como é que eu faço. Chama aqui. Você vai se fuder. Desculpa de arrumar o microfone. O próximo áudio vai ser você. Por isso que pra mim tem idiota. Pode levar um pedaço, mano. Que aí cê coloca um pouco de rap pra você e pro AJ. Pega um dedo aqui do moleque. Por isso que mano eu sou verdadeiro. Quando eu fico abaixo. Eu não pego o braço. Nem esse pedaço eu me enjargo por inteiro. Cês entrega por inteiro. Calma camarada. Abaixa seu ego. Cês entrega por inteiro. Eu entro no pedaço. Eu te desmonto como se você fosse ego. Então vai ter que entender. Sabe por que você vai se render. Minha dupla é o AJ. Se eu vou ganhar outro. Se tivesse o P seria ruim igual você. Por isso que agora mano esse é idiota. É que o fogo dele é igualzinho o seu detróide. Pra que isso vai perder. Ah, AJ. Ah, AJ. Ah, AJ. Ah, AJ. É por isso que eu tava no mafio. Apesar da raporra, eu tenho o raporzinho bem preparado. É por isso que você caiu num jogo mirado. Jota P, cê tá achando que a última batalha. Que faltou é o rima por amor. Naquela lá você ganhou e esqueceu. Um dia da casa, o outro do cazador. Ah, AJ. Prêmios quebrou tua cara, já se não repara. Se agora eu tô pronto, essa você tá em ponto. Prêmios aí, mano, sabe o que eu te brilho, Jota. É, só que quando a batalha é contra eu e você. O dia tá do mundo e cê não perde ajuda. Um dia é do João e o outro é do JP. Aí, você vai perder, suzeu. Boa, boa, boa. Massou, massou, massou. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. 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 O que é isso que o sistema quer, você não entende a parada Que você fale na batalha, na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Você fala que você apoia e faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele viveu escolhido Pega a sua visão, que você ainda é menino Você pisou em mina, por isso que hoje foi surtido Boa, da hora, da hora Por isso mesmo, você entendeu aqui que vocês entendem Vocês pagam de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo, que se vocês metem a carapuça Vocês pagam que é criado, quem é crime não divulga Da hora, da hora Terceiro, terceiro Dois, um, três, quatro Acorda um nigeri, tipo Hiroshi binagasaki Se prepara porque na rima nós dois é craque Nós dois vai fazer sem sentir o toque Saudade do terror da resposta que sente o drama do ataque É, irmão, mas só que você se esqueceu Eu não sinto drama, você se engana Porque o nego drama é eu Então agora, mano, você sabe o que aconteceu Esse é o terror da resposta Esse é o rei do coliseu Mas a situação também é rei do coliseu O que que acontece se você vem pra aldeia Não entende nada Por isso agora é um enrustido O rei do ataque, da resposta e da postura Os três vestidos O que que acontece na igreja rima em brasa Ele vem rimar de dupla comigo e te manda de volta pra casa Se pegou tua visão, agora eu vou fazer frio Eu não sou o terror da resposta Tô mais pro terror do guri Realmente o terror do guri Com as rimas mais horrorosas que no palco eu já vi Você é o nego drama, eu sou MC que tem conquista Jogando uma bomba, eu sou o japa terrorista Ele é o japa terrorista Mas o apolo sempre apanha pra mim É um sábio masoquista Então agora ele acha que tá abalando Quando o CK roubou o otário Ele tava te elogiando Aqui nessa função O terror do guri é MC de decoração Que não vai solpitar o coração Sem ataque, sem resposta Só suporte e zero de construção Zero de construção E se você mexe Agora na minha frente você só paga o que já disse Só que eu fiz minha história Quando eu rimei na pista Você não tem construção e só paga De vitimista, caralho Da hora rapaziada Batalhas aqui insanas Que eu acabei de mostrar pra vocês Tamo junto rapaziada É nóis Falou